Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostrando os ataques de CV11 aí, show de bola Já tem um vídeo no canal aí com essa estratégia Mas eu vou mostrar de novo com outros layouts Pra você ficar mito e hipotezar aí na liga, nas guerras É um ataque bastante forte Tendo alguns cuidadinhos aí, não tem erro E lembrando que essa estratégia também Você pode utilizar ela no CV10 e no CV12 É mesmo estilo, não tem diferença Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar como foi executado E espero poder ajudar aí, você mitar O primeiro ataque foi nesse layout aqui Por exemplo, você vai atacar esse tipo de layout Qual o lado melhor pra você entrar? Tem muita defesa aqui Então o melhor lado é esse lado aqui de baixo Ou esse de cima Esse de baixo aqui eu acho que seria melhor Porque tem duas torres do mago Como você vai utilizar o mocego Você já destrói duas torres do mago E entra Tem que ter cuidado aqui Como você vai entrar com o carro aqui O STI tem um perigo de abrir o carro Então tem que tomar Todo jeito vai ter que usar um gelo Pra não abrir o carro Pra você conseguir abrir esses muros Agora eu saquei O Gabriel que atacou aqui O que ele fez? Ele entrou nesse lado Ele soltou um DG elétrico aqui Porque aqui não tem defesa que mata o DG elétrico Solta um DG elétrico que dá pra afunilar isso aqui E aqui afunilou com a PEC mago E entrou com o carro aqui Com o bonde Aí ele teve que congelar E ele entrou com um gole de gelo aqui Eu acho que era pra tancar essa torre Inferno Quando a torre do mago Foi destruída O gole de gelo veio pra cá E a TI focou no carro Aí ele teve que usar um gelo E aqui Ele entrou com o mocego aqui Ele entrou com o mocego nessa lateral E soltou um gole de gelo aqui Olha aqui o gole de gelo Tem que tomar esse cuidado O certo seria usar o gole de gelo nessa torre do mago E aqui congelava Porque ele achou que Ele soltando o gole de gelo aqui Distraía essa torre do mago Mas não dá o alcance Se quer entrar aqui Solta, faz um balão Solta um balão nessa torre arqueira Pra destruí-la Pra quando você entrar com o gole de gelo aqui Ele vir pro ator do mago Pra distrair Ou usando essa aqui Usa nessa e congela essa Ele fez o contrário Ele entrou com o gole de gelo aqui Não tanto com essa torre Ele teve que utilizar todos os gelos E quase deu merda Então é bem simples, cara Afunilou Não tem defesa aérea As XBs não pegam o DG elétrico Dá pro DG elétrico afunilar esse aqui Afunila esse aqui E entra com o bonde Tando afunilado Suas tropas tudo entram pra dentro Que é o objetivo de suas tropas entrar E depois entra com o mocego aqui E faz o esqueminha Tem que tomar cuidado com o torre do mago Porque ela mata os mocegos E dá merda Esse leote aqui a galera usa muito em guerra Porque se... Mesmo ele estando fraco assim Fraco não Não tava full Mas se não saber atacar Faz merda Dá uma estrela Duas na cagada Olha, entrou com o DG Eu achei que ele tinha entrado aqui Ele entrou nesse Porque ele pegando esse depósito Ele vem pro... Pro de ouro E já afunilou E as defesas não matam o DG elétrico Olha, afunilou Entrou com o carro Ele entrou com o gole de gelo O carro Olha, o gole de gelo Ele veio pra torrequeiro E a TI vai pegar o carro Olha, estando afunilado Não roda Quando a TI veio pro carro Ele pegou e congelou Pra não abrir o carro Olha o bonde Estando afunilado O bonde vai entrar Estando aqui no centro Que usa o poder do guardião Aqui demorou um pouco A afunilada Rodou algum lançador Mas Pegou as defesas principais Do layout Agora entrou com o cego Olha, tá vendo? Olha o gole de gelo O gole de gelo Não vai tancar essa torre Ele teve que usar o gelo aqui Como ele usou o gelo na TI Só ficou com dois gelos Não vai dar tempo Porque ele teve congelo Essa de baixo E essa de cima E essa de cima aqui Ripou o mocego lá Tá vendo? Ele tem que tomar cuidado Olha lá Torre do mago Ele foi distraído Agora a torre do mago Vai ripar o mocego Tendo esses cuidados aí Com o torre do mago Entra na de carro E congela essa Era só entrar ao contrário Mas mesmo assim Deu PT Tanto que esse ataque aí é forte Você pode treinar Utilizar os mocegos Porque o mais complicado É a entrada E a utilização do mocego Se você pegar o timer Certinho De usar o mocego Você Dá outros PTI O mesmo que seja CV11 full Essa ideia aqui Também é válida Para CV10 É o mesmo estilo Os cuidados é o mesmo Com a entrada E com o torre do mago E TI Alvo múltiplo Tem que congelar também Se for alvo único Tá de boa Fazendo isso certinho Você Dá PT tranquilo Olha Sobrou um monte de tropa ainda Rainha Os heróis Tudo vivo E os heróis Nem estavam tão fortes Ali o Ali o rei Ainda estava 28 O guardião 18 Então não é desculpa De herói não Se você não está PTzando Porque você Falando que seu herói É fraco Mas O herói fraco Também dá PT O outro Ataco foi nesse layout Aqui Aqui Como Tem duas torres do mago Aqui E tem a águia Mais perto Então é melhor Entrar nesse lateral Aqui Já para poder pegar Três torres do mago E já pega A águia Mais rápido É verdade E aqui Está vendo Não tem defesa aérea Dá para você Limpar aqui Com o DG elétrico O DG elétrico Pega esse aqui Já tira dano O DG elétrico Já pega Já elimina o dano Aqui E já afunila Porque Afunilando aqui O DG elétrico Afunilando aqui Pegando essa torre do mago E entra com o bonde Aqui Espera o carro Abri o muro Para você entrar Com o lançador Que perigoso Se não estiver aberto O lançador roda Aqui para fora Então espera abrir Solta o a pé Com o herói Quando Abrir Você entra com o lançador Aí ele cai aqui Para dentro Já pega E ele Utilizou o mocego Aqui Aí na hora Que você for tacar Você observa Onde está melhor Para você entrar Com o mocego Planejo Duas entradas Antes Ou aqui Numa lateral Dessa ou nessa Igual que ele entrou Aqui Como essa torre do mago Já tinha pego ela Ele entrou aqui Aí vai precisar Utilizar o gelo Só aqui Se você for Ele entrou Com o gole de gelo Aqui na entrada Por exemplo Você segura o gole de gelo Para distrair Essa torre do mago Se você for Distrair essa torre do mago E entrar com o gole de gelo Aqui Reto Não vai distrair Solta ele aqui Porque soltando aqui Ele vem para cá Está vendo Alcança Se você solta ele reto Aqui Não vai distrair Aí você solta ele Mais de lado Aqui Ele vir mais de lado Distrai Aí não precisa Você congelar E congela só essa Ele teve que usar Dois gelos Aqui E aqui Ele deu sorte Quase que essa torre do mago Ria para o mocego Mas mesmo se rir Passa Dava PT Então Tendo esses cuidados Aí É PT Na certa Essas cabaninhas Assim é chato Está vendo O DG eletro Está batendo aqui A arqueira Não vai dar tempo De pegar O DG eletro Vai vir para a cabana Para depois voltar Para cá Solta uma peca Para pegar Essa torre do mago A peca Vai vir para cá Solta as peca O carro O gole de gelo O carro Já entra com os heróis O DG eletro Vai pegar Essa construção Aqui Abriu Ele entrou Com o lançador Porque está na aberta O lançador Vai entrar Joga o veneno No castelo DG eletro Tanto que ele mitou Está vendo Poderia Poderia Entrar nessa lateral Que essa lateral Vai ficar Dá para utilizar O mocego Aqui também Soltava o gole De gelo Aqui E congelava Essa Nada a ver Irmão Mas ele entrou Ele entrou Nessa lateral Para proteger Porque como As tropas Estavam nesse corredor E essa TI aqui E ripal As tropas dele Estavam aqui No centro Aí ele entrou Aqui para pegar Essa TI E aqui Ele teve que usar 2G Nessa Nessa torre do magro Porque o mocego Veio para esse canhão E atrasou Aí ele ficou Com medo E congelou De novo E aqui Fez falta Mece um GG Para soltar Aqui Para distrair Mas ele deu sorte Que veio O mocego E não veio Tudo junto Um veio Para cá E ficamos atrasados E conseguiu pegar A torre do magro E só 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 a limpeza agora O mocego Já vai pegar Essas defesas aqui Olha aí Só Só a limpeza Agora e já era O mocego Vai imitar Aqui Mesmo se o mocego Tivesse sido ripado Para essa torre do magro Daria PT Porque tinha Muito lançador vivo Tinha a rainha viva Guardião Tinha mago Olha aí É muito fácil Fazendo a entrada Top mesmo Para não rodar E utilizar o mocego Certinho Para não perder Com o torre do magro Você dá PT Fácil Fácil Então é isso aí Dá para dar PT Os heróis Estavam fracos ainda Não estavam full O guardião nível 7 Então não é desculpa De herói fraco Dá para dar PT Então é isso aí É só você treinar É pé de desafio No seu clã E treina Dá umas treinadas Aí você fazer Entrada Fazer afunilamento Você utilizar Os mocegos Você pegar O timing certinho De congelar A torre do mago Essa estratégia Aqui é muito forte É muito forte Mas a galera Usa muito Essa Esse ataque aqui E DG Letro Mas DG Letro É meio arriscado Não é todo layout Que dá certo Agora essa estratégia Aqui Praticamente Todos os layout Dá certo Para utilizar É a verdade E certeza Que você vai imitar Não esquece De deixar o like O like ajuda demais Inscreva-se no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha Com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Woohoo